Fala pessoal, sou o Clássico e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje nós vamos dar continuidade a nossa série Godot Basics. Caso você tenha chegado diretamente a este vídeo, como de costume, vou deixar aqui nos cards um link para a playlist dessa série, inclusive com o primeiro vídeo onde nós falamos de cenas e nós. Mas se você já tem acompanhado o nosso canal e é frequente aqui, não esquece de deixar aquele like. Se porventura não é inscrito, se inscreve aí que isso motiva demais e apoia também a comunidade Godot. Sem mais, vamos para o vídeo. Muito bem, antes de falar de um nó específico, nós vamos tratar vários deles aqui. Não sei se cobriremos todos, porque a ideia é o Godot Basics mesmo. É importante nós entendermos que a engine da Godot, diferente da Unity, por exemplo, que cada objeto, game object, pode ser adicionado componentes, ela já tem cada nó como próprio componente e com suas próprias propriedades. E por isso, falando de propriedades, aqui já estou com a Godot aberta. Quando eu estou com um nó selecionado, tipo No2D, as minhas informações aqui do lado direito, no inspetor, são umas. Quando eu mudo para um KineMactBody, já são outras. E assim para um Static, um TileMap e assim por diante. Isso é importante nós percebermos, porque quando nós falarmos de cada um dos nós, nós vamos abordar as principais propriedades deles. Então, uma coisa muito importante é nós entendermos o que é um inspetor. Como eu dizia, o inspetor, e vamos tratar do primeiro nó mais básico, No2D, ele traz as propriedades de cada um dos nós. Se nós observarmos aqui no Word1, que é o nó 2D, nós temos as seguintes propriedades. Transform, e dentro dela tem uma posição. Vou criar uma nova cena aqui para nós observarmos isso e criar um nó 2D. Pronto, vou deixar ele aqui. E aqui você vai perceber que nós temos esse gismo, que é a posição do nosso nó. Apenas para nós podermos perceber isso mudando, aqui com ele selecionado, em Transform, eu vou colocar uma posição de X de 100. Perceba que o gismo mudou. E Y também de 100. Então, o posicionamento do meu Node2D agora está aqui. E esse posicionamento vai ser dado por todos os nós que vão ficar na árvore de nós. Assim também eu tenho a rotação. Para a gente perceber melhor, eu vou adicionar apenas um sprite aqui. Vamos colocar o ícone da Godot. Se eu rotaciono o nó 2D, olha aqui, 45 graus, por exemplo, os filhos rotacionam também. Estão percebendo? Eu não estou mexendo no sprite, estou mexendo no Node2D. Eu tenho também o Scale, que vai afetar toda a árvore de nó, como 0.5 e 0.5 também. Tá bom? Então, esses Transforms são padrão em praticamente todos. Se nós notarmos aqui no sprite, nós temos também o Transform. E por que eu tenho o Transform? Porque ele herda do Node2D. Tá vendo? Voltando aqui na cena anterior, no player, por exemplo, ele herda do Node2D. Mas ele tem o seu próprio Transform. Eu posso vir aqui nele e colocar um Transform de 2 para 2. Perceberam? E a posição de 100 para 100. 100 para 100 em relação ao quê? Ao Node2D. Tá bom? Então, atenção a isso. E nós observamos que a herança é aplicada através dessas seções que cada nó tem em si. Agora, uma coisa que poucas pessoas falam é que aqui no inspetor nós podemos filtrar propriedades através desse campo Filter Properties. Se, por exemplo, eu coloco Position, a Godot me apresenta apenas o que contém esse tipo de propriedade. Se eu coloco Rotation, apenas as rotações. Isso é muito interessante quando eu tenho um nó como o Kinect Body, que vai ter várias informações. Vamos lá, colocar, por exemplo, Collision. Olha lá, ele já me mostrou os objetos de colisão do Kinect Body e excluiu todo o restante. A gente consegue, assim, filtrar uma árvore de propriedades. Tá bom? Isso é bem interessante para nós conhecermos. Além disso, nós podemos também trabalhar com recursos. Não vai ser o mérito dessa aula, mas é interessante vocês saberem que nós podemos salvar todos nós como recursos através desta opção. Ok? Ainda falando dessa questão do inspetor, vocês vão perceber que aqui dentro eu posso criar descrições para o nó. Poxa, eu não sabia disso. Que legal. Espero que você tenha gostado disso e deixe aquele like para apoiar. O que é isso? Eu posso escrever para a minha equipe que esse nó, nó do nível principal. É o nó do nível principal. E isso vai ficar salvo na informação do próprio nó, para que outras pessoas da equipe consigam ler isso. Olha que legal. Não sei se você sabia disso, mas a gente consegue fazer esse teammate bem legal. Outra coisa que todos nós herdam, inclusive aqui se nós notarmos no sprite, eu tenho o pause mode. No 2D eu tenho o pause mode também. O que é o pause mode? Quando nós criamos um menu de pausa, por exemplo, por padrão, tudo que for pausado vai parar. Se nós mudarmos aqui para process, por exemplo, o que estiver em process não vai parar. E a gente consegue controlar, como a gente fez naquele menu do Ninja Frog, uma opção para que o restante da cena continue funcionando e somente os outros nós tenham o pause mode como inerate. Ok? E esse script, o que é isso? A gente praticamente não usa isso, vai muito nessa opção de attach script aqui, mas eu posso simplesmente pegar scripts que eu já criei, vamos supor aqui o do player, e arrastar para esse campo. Pode ver que até ficou verde, tá vendo? E eu coloquei então o script do player aqui, inclusive já apareceu aqui também, e as variáveis apareceram nesse canto. Eu posso simplesmente remover. Tá bom? Então, aqui é uma opção de remover também script. Eu posso vir aqui e dar um detach script, ou eu posso simplesmente vir aqui, opa, perdão, deixa eu voltar lá no 2D. Clicar aqui e dar um clear, e assim eu removo o script do player. Tá bom? Então, a gente conheceu um pouco dessa questão do inspetor, e a gente vai conhecer mais a seguir sobre o canvas item. Como eu disse anteriormente, nós temos essas seções, que aqui fala do Node2D, e aqui fala do Node, de modo geral, e aqui do canvas item. O que é o canvas item? É o responsável por trabalhar com a visibilidade do nosso nó, se ele vai ser exibido ou não. Tá vendo? Isso aqui afeta diretamente este olho, na nossa aba de cena, pode ver que vai mudar lá. Ok? E o modulate aplica diretamente na cor de tint, que é a cor que eu vou aplicar sobreposta ao meu objeto, no caso aqui, toda a árvore de objetos. Tá bom? Ok? O self-modulate é para modular a si mesmo, também a gente vai deixar no padrão. E por fim, nós temos o material, onde nós podemos criar new shader material, ou new canvas item material, que aí já é um pouco mais avançado, não vai ser coberta por essa série. Tá bom? Então, lembrando, repetindo, nós temos a seção Node2D, canvas item, e a seção Node. E como nós trabalhamos com linguagem de programação orientada ao objeto, os objetos que estão abaixo vão herdar do seu pai. Node2D, canvas item, e Node, que são os três maiores dentro da Godot. Muito bem, e agora chegando para o final desse vídeo aqui, falando sobre o inspetor, uma coisa que às vezes nós perdemos, ou passamos batido, é o seguinte. Quando nós temos aqui o nosso Node, ou qualquer que seja, nós temos a opção de pesquisar direto no doc. Tá vendo? Aqui, este iconezinho, tem a opção Open Documentation for this object. Ou seja, abrir a documentação desse objeto. Então, eu não preciso abrir o meu Chrome, ou meu navegador de preferência, e buscar lá a documentação da Godot. Eu vou clicar aqui, e ele já vai abrir a documentação completa. E agora, vamos falar dessa documentação de forma bem breve. Olha só que legal. O Node2D, que é o terceiro objeto, por assim dizer, ele herda, lembra do Inherits, do Node, que é aquele nó branco. Esse aqui, vou criar um novo aqui, é esse OtherNode, que eu posso colocar o Node, tá? Esse aqui é o principal. Na hierarquia, seria algo assim. Vou até colocar aqui. E aqui o próprio CanvasItem. e o CanvasLayer, que é o nosso CanvasItem principal. Tá vendo? Então, a hierarquia seria essa, que é o que nós estamos vendo aqui na documentação do Node2D. Então, essa é a herança. O Node2D, que é o objeto que nós estamos trabalhando, herda do Node, que herda do CanvasItem. Por essa razão, nós temos essas opções aqui, CanvasItem e Node, disponível para este objeto. E aí, ele diz também que ele herda disso, e ele é herdado por InheritBy, significa que todos esses objetos herdam do Node2D. O que é uma verdade. Porque nós entrando aqui no sprite, percebemos que o Node2D está apontado aqui. Perceberam? Se eu volto e vou no Node, pode ver que o Node não herda de ninguém. Ele não herda do Node2D, não herda do CanvasLayer, porque ele é o maior de todos os nós dentro da Godot. Ok? Espero ter ficado claro isso, é meio confuso inicialmente. Mas vejam esse vídeo, revejam o vídeo. Tem conceitos muito legais que eu gostaria de ter aprendido quando comecei na Godot. Além disso, aqui na documentação, ele vai descrever. Esse objeto, o Node2D, é um objeto de jogo 2D que é herdado, InheritBy, herdado por todos os nós relacionados 2D. Tem uma posição, uma rotação, uma escala e um eixo Z, ou um index Z, um índice Z. Aí tem a descrição mais aprimorada dele e as propriedades que a gente pode trabalhar dentro dele. Também os métodos e a descrição de propriedade de cada uma para a gente poder abordar isso no nosso script. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é um pouco mais teórica, mas é a proposta dessa série Godot Basics. Trazer um conteúdo que às vezes nós não temos em outros vídeos. E eu quero saber de vocês, gostaram desse vídeo? Assistam, reassistam, compartilhem, porque a gente precisa de mais e mais relevância para que o canal alcance outras pessoas. Também eu quero agradecer aos inscritos, a cada um que tem apoiado. Nós temos um projeto de melhorar aqui o canal, mas eu preciso do apoio de vocês. Tá bom? Sem mais, deixa aquele like para eu saber que esse vídeo foi relevante para você. Comenta o que achou deste vídeo. Se não viu a série, corre lá, dá uma conferida no primeiro vídeo, que é de suma importância. E também segue as minhas redes sociais, o meu Instagram vai ficar aqui embaixo. Também o meu Discord. O meu Padrim, se você puder ajudar, eu estou pensando em mudar esse apoio coletivo. Digam aí se vocês concordam, de repente tem sugestão de outro apoio coletivo para a gente fazer. E também o meu Pix para quem quiser contribuir esporadicamente. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!